O Atlético é o maior vencedor aqui no estadual, são 43 títulos, você chegou esse ano, tem essa semifinal aí, domingo contra a ORT, fica também a expectativa de você chegar a essa primeira final, à frente do Atlético? Não tenho dúvida disso, fazer a manutenção em ser o maior vencedor estadual, motiva a gente a entrar para essa semifinal do nosso regional com muita motivação. A gente deixa de lado a Libertadores por um momento, confiando que depois do resultado de empate e a vantagem que a gente construiu em função de ser o primeiro lugar na fase classificatória, a gente possa fazer um bom jogo e vencer, passar para a final e poder disputar mais um título. Roger, quando o Elias chegou, muitos falaram naquela mudança do perfil dos volantes do Atlético, que ano passado tinham volantes mais de pegada, o Elias e o Carioca são volantes que saem mais para o jogo, já estão juntos jogando já há algum tempo, eu queria que você fizesse uma análise em relação ao meio campo defensivo do Atlético, se você acha que está encaixado, que precisa evoluir, que falta ainda entrosamento, e se você está satisfeito com esse setor especificamente da equipe? O Elias é um volante que tem bastante saída, mas que marca bem também, e o Carioca, na minha opinião, tem até esse momento feito uma grande temporada. O meio campo não se resume apenas aos dois jogadores de meio, nem tampouco ao sistema defensivo, se resume apenas aos dois zagueiros, e tampouco o ataque, apenas o centroavante que joga lá na frente. É um conjunto e quando as coisas funcionam bem, as individualidades aparecem. É evidente que nos últimos jogos nós precisamos evoluir, principalmente no que diz respeito à capacidade de a gente poder impedir melhor o adversário de jogar, principalmente pelos nossos lados do campo, e equilibrar a equipe do ponto de vista ofensivo, podendo ter uma margem maior de acerto lá na frente, mas com todo mundo junto. É evidente que eu não estou satisfeito com o todo, mas em algumas partidas, e partidas importantes, principalmente na primeira fase do regional, essa dupla funcionou muito bem. Roger, o primeiro jogo contra o RT, o que dá para entender do trabalho do próprio Rodrigo Santana, que é um treinador jovem aí na safra dos técnicos do futebol brasileiro, o que ele fez, ainda somado com o jogo do primeiro turno, que dá para tirar de lição pensando nessa partida de domingo, como encarar essa URT? Antes do primeiro jogo, lá na fase classificatória, eu me recordo de ter dado uma entrevista coletiva no pré-jogo, dizendo que talvez nós enfrentaríamos a equipe mais organizada do campeonato, e de fato o trabalho que o treinador vem fazendo é bastante louvável, é uma equipe que tem os princípios bem estabelecidos, joga em transições muito rápidas, faz um bloqueio defensivo ali, com bastante gente atrás da linha da bola, por vezes induzindo o adversário a jogar pelo centro, justamente para conseguir roubar essa bola e transitar as costas dos laterais. No primeiro turno, a gente fez um jogo inteiro, justo, bem, demos poucas oportunidades para o nosso adversário. No jogo da semifinal, a gente fez um primeiro tempo impecável, criamos muitas oportunidades e não conseguimos transformar todas em gols. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto com o gol marcado logo no início da segunda etapa, e nós, no nosso estilo, continuamos de uma certa forma criando, e a URT também, no seu estilo, continuou contra-atacando. Não imagino um jogo muito diferente. Nós temos, nós vamos, não vamos jogar pelo regulamento, né, mas nós temos que entender que, em função da primeira fase, né, a gente ter conquistado o direito, né, de dois resultados iguais, né, a gente classificar, nós temos que ter essa ideia, né, mas temos que jogar o jogo, né, jogar o jogo, procurar vencer e classificar. Roger, nessa fase da temporada, o Atlético está revezando duas competições, a Libertadores e o Campeonato Mineiro. Já teve a Primeira Liga, mas no próximo mês, a partir do segundo semestre, vai ter o Brasileiro, entra a Copa do Brasil no confronto contra o Paraná. Como manter o foco em tantas competições diferentes, jogando em tão curto espaço de tempo? Não, é justamente virar, virar uma página circunstancialmente da competição que foi jogada, hoje é sexta, né, quarta-feira, né, que foi a Libertadores, né, que a derrota fora, né, tira um pouco do ânimo, mas a gente não tem muito tempo para lamentar o que aconteceu, né, fazer uso, né, do jogo da Libertadores para também corrigir questões, né, que possa ter acontecido, né, e que não deva voltar a acontecer para transformar no jogo do regional, que é um jogo classificatório, né, mais um jogo classificatório e importante decisivo do mês de abril, né, que são muitos e serão muitos, focar no campeonato regional, não tem outra, não tem outra forma de fazer, né, a sequência de jogos é grande, né, junto com o departamento médico, né, com a fisiologia, ver quem está, quem está mais inteiro, quem está completamente recuperado, né, de um jogo desgastante que foi da quarta-feira em função do gramado muito molhado e ir para o jogo com a importância que tem, a possibilidade de passar para a final do campeonato e disputar mais um título. Você falou aí sobre a fisiologia, ver quem está mais inteiro, isso vai ter uma influência direta na escalação, a gente pode ver algumas mudanças baseadas na questão física para domingo? Então, hoje é o segundo dia, né, da recuperação, né, os atletas ainda ficam entregues ao Carlinhos e ao departamento de fisiologia e médico, né, amanhã eles vão para o campo comigo e a gente vê como estarão, né, o Fred, que foi o único que relatou alguma coisa na saída do jogo, não está à minha disposição, né, mas até amanhã eu tenho um panorama melhor, mas de um modo geral, né, se houver alguma mudança ela será técnica ou tática. A parte física eu gostaria de deixar para último plano, porém eu também não posso desconsiderar. Uma dessas mudanças, poderia ser a entrada do Vitor já para domingo ou você não pensa nisso por agora? como é que está a situação dele? O Vitor está liberado, já faz um tempo, né, a gente acompanha de perto aí o desenvolvimento dele, eu vejo ele treinando normalmente, né, o retorno do Vitor vai se dar muito a partir do momento que o Vitor me sinalize a confiança e a plenitude da sua forma, porque o goleiro é diferente, né, de um jogador de linha que volta de um problema de lesão, né, um jogador de linha você leva num banco num momento, coloca 10 minutos num jogo, coloca 20, assim vai construindo o lastro físico. O goleiro não há uma possibilidade desta forma, então, a partir do momento que o Vitor estiver em condições, ele vai para o jogo, né, quem sabe com uma conversa mais próxima ele possa me passar essa confiança que eu desejo, né, para que ele vá para o jogo. Roger, o jogo contra o RT, você pretende colocar um time mais encorpado no meio campo? Eu falo até, quem sabe, numa manutenção de Danilo, ou você prefere explorar realmente velocidade, inspiração técnica, habilidade que vem um Cazares? Como você, não entregando talvez o time, mas já pensando como comportamento dentro de campo? Aí, não, essa é uma excelente pergunta, mas eu vou te ficar te devendo. Roger, claro que o próximo confronto é com o RT e vocês estão muito focados nesse jogo, mas eu fiz a mesma pergunta para o Léo, o jogo do Paraguai foi um jogo, assim, que deu para tirar praticamente nenhuma conclusão, porque foi um jogo muito atípico, por causa do campo, por causa das condições climáticas, mas claro que vocês já estudaram também o time do Libertadores antes, mas o que que deu para perceber do time deles? A gente vê que é um time muito jovem e como vocês estão começando a pensar também a comissão, claro, para o próximo jogo, que aí sim vai ter condições de gramado e climáticas melhores do que o jogo de lá. Pois é, eu vou me permitir e pedir para que tu, quando é que eu falo de novo, no jogo da Libertadores? Você vai falar depois do jogo também. Tu me repita essa pergunta depois, né, como eu disse, tentar virar uma página, esquecer as frustrações, né, porque eu preciso estar motivado e passar confiança para os jogadores, consertar o que não deu certo e depois pensar no Libertar novamente. agora é 100% o RT e com o objetivo de passar para a final do campeonato. Roger, se eu não estou enganado, saindo um pouquinho do assunto futebol, se eu não estou enganado, há umas duas semanas sua família veio aqui para BH. Exato. Eu não sei se eles estão já de maneira fixa aqui. Sim. Já estão, né? Então eu queria saber de você qual é a importância de ter a família por perto, de uma maneira geral para quem trabalha no futebol, mas especialmente nesse momento de jogos decisivos. A família é a base de tudo e eu sou muito ligado a ela. E a distância, ela me incomoda. E claro que essa rotina que a gente tem, a instabilidade natural da profissão, no início da vinda para cá, a gente esperou as coisas se ajeitarem e poder encontrar o melhor lugar para trazer a família, conseguir matrícula na escola. E faz duas semanas que elas estão comigo. Me dão a tranquilidade de quando eu chego em casa, por vezes abatido em função de um mau resultado, ser acolhido, o acolhimento que por vezes a gente sabe que não tem, em função do perder e do ganhar. Mas em casa a gente sempre é acolhido e tem o recebimento do carinho que a gente necessita nesse momento. Por isso que hoje eu estou um pouco mais tranquilo e confiante de que as coisas vão melhorar. De todos os profissionais do futebol que vivem a maior instabilidade de longe é o técnico. A família reclama um pouco disso também? Bastante. Casualmente, hoje, com as minhas duas pequenas brincando um pouco, que eu também tenho que fazer isso, eu perguntei para elas, filha, como é que eu sou como pai? Eu sou um bom pai? Ela disse assim, isso é bom. Eu disse, o que falta para que eu seja excelente? Para que tu não trabalhe mais com futebol. O Roger, em relação à parte de experiência, é um jogo, a gente falava há pouco da questão até da URT, ter jogadores que você destacava, a qualidade, do lado do Lédio Cano também. Você acha que é um jogo que a experiência de um Léo Silva, que é um jogador de defesa, mas de outros atletas que você tem no elenco e do lado de lá, é a hora que realmente isso entra em campo, uma partida dessa grandeza? O que o jogador experiente tem mais que um jogador mais jovem é já ter passado muitas vezes por esses momentos e saber administrar melhor. Não que tu não vá ficar ansioso em função da decisão ou em função de ter três dias antes de ter tido um resultado ruim. A capacidade que a gente acaba desenvolvendo é de administrar melhor esses momentos, conseguir absorver o momento adverso e não deixar que isso influencie na atuação. E como lideranças de um grupo, a gente acaba passando isso também para os jogadores mais jovens, que têm menos vivência relacionada a isso. Para que os atletas de um grupo possam entrar completamente focados no que tem que ser feito, sabendo a importância do jogo, mas sem permitir deixar que o que aconteceu possa interferir naquele momento, viver o momento, isso é o mais importante. E os experientes conseguem, de uma certa forma, ajudar bastante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.